De cá, porque o Cidade Alerta Sergipe de hoje, feriado de Natal, ele é diferente, será especial. Não falaremos aqui sobre crimes, falaremos de mudança, de oportunidade, de perdão também. Vamos contar pra você, daí do outro lado, histórias de pessoas que conseguiram superar. Superar o preconceito, superar os obstáculos, superar os próprios medos. A primeira história que eu vou trazer, que eu vou contar pra você, é a do Cláudio. Cláudio, ele é um ex-presidiário que conseguiu dar a volta por cima. Eu o conheci e a história dele de superação, a gente mostra pra você agora no programa. Põe no ar. Eu estive preso no ano de 90 e 95. No ano de 95 por homicídio. Quanto tempo você ficou? Um ano e quatro meses. Esse é Cláudio Góes, apreendido aos 15 anos de idade por homicídio. O ano era 1996. Ele lembra de cada detalhe, de cada dia que viveu atrás das grades. Fiquei preso durante um ano e quatro meses. E foi por homicídio. Quando isso? No ano de 1996. E como é que foi a tua história atrás das grades? O que foi que você viveu? Eu vivi muitos dias de angústia, tristeza, de decepção. Eu tive muito desejo de vingança. Eu projetei muito o crime lá dentro, entendeu? Também se envolveu com o tráfico. Fugiu da prisão. O tempo passou e agora não deve mais nada à justiça. Está recuperado. Fora da prisão, teve que reconstruir a própria vida. Teve que aprender muita coisa. A principal delas, acreditar que a mudança era possível. E mudou. Eu consegui trabalhar através da fé em Deus, né? Através da fé em Deus eu consegui vencer a vergonha, consegui vencer o orgulho, consegui vencer a ostentação, né? E eu aprendi com a fé em Deus a se humilhar, a trabalhar, né? Vencer a vergonha. Quando eu cheguei no estado de Sergipe, foi muito difícil pra mim. Eu saía para procurar trabalho e voltava no meio do caminho. Porque na minha mente vinha uma voz que dizia, você é marginal, ninguém vai te dar oportunidade. Você é bandido, ninguém vai confiar em você. Só que eu não tinha a visão da fé, eu não tinha o discernimento, porque ali era uma força invisível do mal, querendo me atrapalhar, querendo atrasar minha vida, querendo me aprisionar às coisas erradas, ao submundo do crime. E eu só fui descobrir isso depois que eu cheguei na igreja, que eu aprendi a usar a fé. O Cláudio é um exemplo de que em toda situação a gente tem que tirar o melhor, não é verdade, Cláudio? É que na época em que ele esteve preso, ele começou ali a dar os primeiros passos em uma profissão que hoje dá a ele, quase 20 anos depois, o sustento de casa. Ainda na prisão, ele começou a ter bases de cabeleireiro. E hoje é a atual profissão dele. Isso acabou mudando a tua história de vida, porque aquele aprendizado que naquela época foi bastante negativo para a tua vida, te trouxe hoje uma oportunidade de mudar de vida. Foi uma oportunidade de aprender algo bom, uma profissão, e sem precisar depender de outros tipos de trabalho. A gente ter o próprio negócio, ter uma profissão é muito importante, porque a gente não precisa depender de vagas de emprego. Hoje em dia, o desemprego é muito grande. Então, quando a gente tem uma profissão, a gente consegue tocar para frente. Aí hoje, por exemplo, você trabalha quantas horas por dia? Como é a tua rotina no teu trabalho? Eu trabalho 12 horas por dia. 12 horas. De segunda a sábado. E não tem o que reclamar, né? E não tem o que reclamar. É muito bacana, né? É uma satisfação muito grande. Primeiramente, a gente reconhece a Deus, porque é muito importante a gente reconhecer a Deus, porque com Ele a gente consegue vencer as adversidades da vida, vencer as dúvidas, vencer os medos, vencer os traumas. A gente, através da fé, a gente pode vencer os obstáculos. E se você não observou ainda, já viu que mensagem bonita Ele está trazendo para a gente hoje, que é uma data especial, feriado de Natal, dia 25 de dezembro, é ter fé e acreditar que a mudança é possível, né? Com certeza é possível. O Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, do seu interior, fruirão rios de água viva. Então, quando a gente crê de fato de verdade em Deus, a gente crê no Deus da Bíblia, a gente consegue vencer tudo. A gente consegue, por mais difícil que esteja a situação, mas a gente consegue reverter, né? Tá, e essa é a história do Cláudio, um ex-presidiário que hoje tem uma profissão, consegue trabalhar e ter o sustento de forma digna na família e na vida dele. A gente vai dar uma pausa nessa reportagem, porque tem um outro exemplo muito bacana que a gente vai mostrar para você que está assistindo ao Cidade Alerta. Cara, parabéns, que Deus te proteja. Feliz Natal para você. Para você também, para todos vocês. A gente volta já. Cláudio, parabéns pela tua história, por você ter conseguido dar a volta por cima. Quando a gente acredita, a gente consegue. Agora...